Como colocar a bola amarela no mouse. Fala galera, beleza? Leonardo Pailão de volta com mais um vídeo. Nesse vídeo eu mostro como colocar uma bola amarela no seu mouse. Antes disso, te convido a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos, sempre para facilitar você. Então galera, a bola amarela é muito funcional para você que faz vídeos da aula, faz tutoriais. Então esse mouse aqui vai ficar com uma bola amarela para chamar mais atenção. Então Leo, como é que eu faço? Eu vou deixar no link da descrição o site, tá bom? Então é só clicar no link da descrição, clicar no site que eu vou deixar para você fazer todo o processo. Então vai clicar e vai vir aqui para esse site. Então é bem fácil você não escolher somente a cor amarela, pode escolher qualquer cor. O primeiro passo é você escolher qual tipo de template de ponteiro de mouse você quer. Tem o padrão e outros tipos aqui, tá? De ponteiro do mouse. Eu vou escolher aqui o padrão. E aqui em cima você pode escolher também o formato, se você quer retângulo, se você quer elipse, tá? Então eu vou escolher o formato que você quer aqui do ponteiro. Então eu vou escolher aqui o formato, tá? Que eu quero. Próximo passo é você escolher a cor que você quer usar, tá bom? Então eu vou escolher aqui o amarelo. E botar esse ponteiro amarelo. Caso você tenha errado, é só clicar aqui nessa opção, tá? Para voltar, tá bom? Então eu vou fazer novamente aqui a elipse. Que é mais ou menos assim, tá? Depois é só preencher, tá? Esse espaço aqui de dentro com o balde. Então a gente vai clicar aqui em Flow de Fio, tá? E vai dar um clique para preencher, tá bom? Agora a gente vai escolher o nome, tá? O nome desse ponteiro. Vou deixar aqui padrão mesmo, tá? My Mouse Ponter. E clicar aqui em Download. Então em Download você vai escolher a pasta onde você quer salvar, tá? Esse ponteiro amarelo. Então eu já escolhi aqui a pasta. E vou clicar aqui em Salvar. Prontinho, já está salvo. Próximo passo é você ir nas configurações do seu mouse, tá? E achar esse arquivo que você acabou de salvar. Então eu vou clicar aqui no botão iniciar do Windows. E vou digitar aqui na barra de pesquisa, Mouse, tá? Vou clicar aqui em Mouse. E vamos escolher a opção aqui de Ponteiros, tá bom? Em Ponteiros. Vamos personalizar o nosso ponteiro. Então aqui em Seleção Normal, tá? Em Seleção Normal mesmo, vamos procurar o ponteiro que a gente acabou de salvar. Procurar. E você vai procurar a pasta onde salvou, tá bom? Então eu já achei a pasta, tá? É só clicar aqui. Depois clicar em Abrir. Já apareceu aqui o meu ponteiro, tá? É só clicar aqui em Aplicar. Então eu já apliquei aqui o meu ponteiro. Já ficou aqui em Amarelo. Caso você queira colocar maior, você pode fazer aqui o círculo maior, tá bom? Pra mim tá bom. Tá assim pequenininho, gostei. E vou clicar aqui em OK. Então já ficou aqui pra mim. Já ficou aqui um círculo amarelo. Caso você tenha acabado de gravar o vídeo, tá? Pra voltar é o mesmo processo, tá? Vão nas configurações do mouse. Clicar em Ponteiros. Em Seleção Normal, vai clicar aqui em Usar Padrão. Tá bom? Vai aplicar pra voltar o seu mouse, tá? O seu ponteiro do mouse ao normal. Ficou com alguma dúvida? Coloque nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal. Para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Valeu!